Bom, então teve uma certa ocasião, eu estava na delegacia de plantão Recebi uma situação de violência doméstica em que o marido havia agredido a esposa Convivente no caso, não era nem a esposa dele Ela chegou na delegacia com lesões pelo corpo, pelo rosto E com os filhos, eu me lembro que eu acho que eram três filhos que essa mulher tinha Então quando eles chegaram na situação, levaram os filhos juntos porque não tinha com quem deixar E eu me lembro que essa mulher já havia registrado outros boletins de ocorrência Antes da prisão desse convivente dela Mas toda vez que a polícia ia na casa, ia atender a denúncia que ela estava sendo agredida O cidadão lá empreendia a fuga e conseguia escapar da polícia E nesse dia deu certo dele ser preso Eu me lembro que foi mais um flagrante de Maria da Penha Como tantos que eu já fiz de violência doméstica lá na minha região E cumpri ali, fiz o flagrante Ou indicei o cara, ou vi a mulher, encaminhei ela para fazer exame de corpo de delito E beleza, passado acho que um ano Eu saindo do plantão da delegacia Com a acompanhada de uma colega minha investigadora Fui surpreendido por dois adolescentes e uma criança E que na hora eu nem me liguei que eram os filhos daquela situação, daquela mulher Que eu tinha atendido aquela situação Eles bateram na porta da delegacia e a gente abriu A menina com uma alegria no rosto, assim, inexplicável Abraçou a minha colega Agradeceu por tudo que ela tinha feito pela família dela Porque essa minha colega, depois do cara preso Começou a levantar informações dele E começou a juntar mais prova Que ele cometia outros crimes além da violência doméstica Então, assim, foi um fato que fez com que ele ficasse mais tempo preso E para aquela família, principalmente para aquelas crianças Foi a salvação, vamos dizer assim E ela começou a abraçar essa minha colega E começou a me abraçar também, os três Porque eles lembraram que eu estava naquele dia E eu tinha feito o flagrante daquele rapaz E daí eles começaram a falar da situação e eu fui lembrando E assim, o que para mim naquela época Era só mais um flagrante comum de violência doméstica Era mais um caso, como tantos que eu atendo na semana, no mês E passado um ano depois, aquelas crianças voltaram lá Encontraram a gente saindo da delegacia Agradeceu o serviço que a gente prestou A ajuda que a gente deu para a família Porque eles falaram que depois da prisão dele A família melhorou Eles se mudaram da casa onde eles moravam Lógico, desse intervalo de um ano o rapaz foi solto Só que nunca mais procurou a família Ela tem a vítima Possui medida protetiva até hoje Contra esse cara Então, assim, eles agradeceram Com uma felicidade, assim, inexplicável E a menina, que é a mais velha Ainda falou que o sonho dela Depois de tudo isso que passou Era ser policial civil Então, para mim, foi um dos casos, assim Acho que o caso que mais me marcou É... Aí tiramos foto na frente da delegacia Aí coloquei colete Porque eles pediram Ah, coloca um colete aí Para ficar bem operacional Ou quer ficar do lado da polícia Coloquei colete Tiramos foto Então, assim, foi bem bacana Aí que a gente vê, assim É... A gente lida com tantas coisas Todo dia E muitas vezes coisas repetidas Que vira rotineiro Ah, eu atendi o crime tal Mas de novo o crime tal E a gente não dá importância Que a gente, na verdade, está Tirando a angústia de uma vítima E... Para mim, assim, depois disso Foi uma felicidade Eu olho Eu encaro com outros olhos Todas as vítimas Que eu atendo A partir desse dia Porque eu sei que Para ela ali Está sendo... A polícia está sendo a salvação Está sendo a esperança Porque ou ela está sendo agredida Ou ela está sendo ameaçada Ou ela foi lesada Por alguma coisa Ela não está ali Porque ela quer Ela está... Ela sofreu alguma coisa Então, assim O mínimo que a gente tem que ter É respeito Entender a situação E tentar ajudar Da melhor forma Então, assim... Abertura